O prédio onde funciona o Instituto de Cardiologia pertence ao Estado, mas com a sanção do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel, a Fundação Universitária de Cardiologia, o hospital agora, passou a ter sede própria. Na assinatura da lei, o governador Tarso Genro falou sobre a importância da doação. É um investimento que o sistema público de saúde, o governo do Estado do Rio do Sul, faz de uma maneira consciente, planejada e integralmente dentro da nossa política. A política de fortalecer o sistema público de saúde, saber estabelecer relações de complementaridade e colaboração com instituições, que, embora não sejam estatais, são instituições públicas, como é o Instituto de Cardiologia. Em 46 anos de funcionamento, o Cardiologia já atendeu mais de 4 milhões de pacientes. São mil cirurgias por ano. De acordo com o presidente do Instituto de Cardiologia, Ivo Nesrala, com a doação, o hospital vai poder contrair um empréstimo junto ao BRDE para dobrar o número de leitos. O Instituto é o hospital do coração dos gaúchos. Então, é fundamental que a gente faça esse empréstimo ao BRDE, e esse ato permite que a gente faça esse empréstimo. E também, o Conselho do Governo, se possa montar um hospital, não é só construir um hospital, é preciso montá-lo adequadamente para que ele possa funcionar como deve funcionar. E aí E aí E aí E aí